Vai Brasil! Vai Brasil! Gente, vocês tão confiantes que o Exa vem? Não sei, gente. Não sei o que eu tô sentindo ainda. Primeiro tem que começar a Copa pra eu dar a minha opinião. Vou dar um chute aqui pro primeiro jogo do Brasil. Vai ser 3x1. Será que eu vou acertar? Chute aí nos comentários quanto vocês acham que vai ser o primeiro jogo. Eu tô aqui pra fazer um tutorial pra você assistir, né, os jogos da Copa. Vou até com a minha blusa verde. Não quero fazer uma maquiagem muito difícil, não. Gente, na hora de ensinar maquiagem, eu priorizo não ensinar maquiagem tão difícil. Porque eu sei que tem muita gente ainda que não tem costume de se maquiar sempre e tal. Então bora lá. Vou fazer um olho verde e amarelo aqui. Já tô com a minha pele feita. Só falta eu passar o blush. Eu deixei pra passar aqui junto com vocês o iluminador. Vou usar esse daqui da Frederica Make. É a cor Pink Lemonade. Gente, vai acabar a minha lamura de ficar gravando olhando pro lado porque eu tive que comprar um monitor. Troquei a câmera, tive que trocar tudo junto. Que horror! O visor dela não gira e eu tenho que ficar conferindo aqui se eu tô focada. Esse blush aqui, ele é um... Parece meio cor de maquiagem de Barbie, de boneca, mas ele fica bonito. Passar um pouco aqui, né? Porque vai que a gente fica nervoso na hora de assistir o jogo e fica pálido. Melhor não, melhor evitar passar esse tipo de situação. Meu amigo já comentou lá na minha postagem assim, vamos assistir aonde? Eu falei, a gente tiver uma cadeira e lugar pra comer. Agora, vou usar também o iluminador da Frederica Make na cor Ibiza. Vou botar um pouquinho aqui. Que é porque se o Brasil perder o primeiro jogo, a gente não ficar com cara de derrotados, né? Tem que pensar em todas as possibilidades. É verdade. Agora, vamos lá pros olhos. Ui! Eu tô com essa palheta aqui da Shiglam. Ela é uma palheta corretora. Diz aqui, ó. Multifix Concealer and Color Corrector. Eu ia usar de base aqui nos meus olhos, mas não tem tons tão claros. Então, vou usar corretivo mesmo. Esse daqui da Francine. Coitado, que parece que mastigaram ele, mas não é. Francine, por favor, tá? Vamos rever essa tampa aí desses produtos. Por favor, porque eu gosto de usar esse corretivo aqui nas minhas pálpebras. Porém, só levei na minha necessária e ele voltou destruído. Levei a base dela também, gente. A base eu gosto muito. Gosto até mais do que o corretivo. O corretivo não dá muito certo pra mim por causa das minhas linhas. Ele é bem grosso, né? Ó, passei um pouquinho. Cadê a minha palheta? Ah, vou usar a minha palheta que ela não aguenta mais aparecer neste canal. Que é a Color Board. Ué, ela não tem uma parte amarela, não? Na minha cabeça tinha. É, não tem. Só tem essas duas cores. Eu achei que tinha uma parte só de cores amarelas. Vacilaram. A gente vai vir aqui com a sombra. Difícil arrumar um pincel limpo nessa casa, mas eu vou... Vou limpar. Vou arrumar um momento na minha vida que eu vou limpar esses pincéis. De rosto eu limpo com mais frequência do que o de olho. A gente vai usar aqui, ó. No início. Na verdade, no início e no meio também. Eu quero uma sombra cintilante, amarela. Onde tem produção? Não sei. Eu não tenho produção. No caso, sou eu mesma que vou ter que procurar. Essa da Marília Mendonça. Você tem a luz? Não. Não, sim, não. Sim, não. Não. Eu não tenho uma sombra amarela cintilante? Não tenho, cara. Não, não tenho. Tudo bem, eu vou dar um jeito. Voltando, né? Vou aplicar a sombra aqui. Eu tô aplicando a sombra com o pincel de esfumar. Não sei porquê. É com o pincel mais durinho aí, gente. Pode aplicar na pálpebra toda, na real. Falei só no meio e no início. Mas pode aplicar na pálpebra toda. Porque, pensando aqui, pode puxar um biquinho aqui, ó. É que não dá pra ver direito, né? Porque a sombra, ela é meio clara. Mas você faz esse desenho assim, ó. Tchum. Olha a diferença. Aplicando com o dedo e aplicando com o meu pincel. Não tem problema, tá? Não tenho sombra amarela cintilante. Tudo bem. Usa essa paleta aqui que eu já tenho faz 84 anos. Corro risco do olho cair. Sim, mas eu vou usar. Da Focaluri. Gente, pra vocês verem. Essa marca aqui agora é famosa por vender na Shopee. Porém, eu já testava quando eu recebia coisas da China. Cola comigo que vocês ficam sabendo das coisas, das marcas, das coisas que vão ficar famosas daqui a anos, hein? Eu tô falando. Ó, vou usar essa cor aqui, ó. Ela é uma paleta de iluminadores que só tem iluminador colorido. Vai ficar bom? Será? Tem que ficar. Só quero um brilhinho aqui no começo. Vai sim, vai ficar bom. No meu Instagram também vou ensinar outras opções, tá, gente? Eu fico sem saúde mental, porém eu faço várias opções de maquiagens. Ó, tô puxando aqui pra cima porque essa cor é clarinha, não tem problema. Ó, puxando aqui. É só pra ficar um brilhinho, tá vendo, no começo? Eu vou vir com um pincel esse e uma sombra verde que vai ser essa daqui. E vou fazer um negócio aqui. Assim, ó, gente. De leve, tá? Não consigo nem interagir nessas horas. Primeiro é só a marcação. Primeiro eu peguei esse pincel, que ele é rígido pra fazer o disco. Agora eu vou vir com um pincel que ele é mais molinho, né, de esfumar. E aí eu vou botar em outra cor de sombra. Vou colocar nessa daqui que ela é um pouquinho mais viva. E aí eu vou esfumar isso. E vou tentar esfumar pra dentro, tá, do amarelo. Porque o verde e o amarelo é mais fácil de fazer um degradê do que, por exemplo, azul e amarelo. O barulho é esse. O que que tá acontecendo? Lembrei do meme da Sônia Abrão. Eu não posso falar meme não, senão o Guilherme fica botando um monte de meme no meu vídeo. Viciado. Ó, gente, aí você vai esfumando, né, até o limite que você achar que fica bom. Como eu tenho mania de deixar o olho bem esfumado, não gosto de marcação, eu fico um tempo mais esfumando. Mas tem gente que prefere mais marcado. Na real, aqui embaixo eu vou passar até um corretivo, porque em volta eu quero que fique mais retinho. Minha intenção é que fique mais esfumado do verde pro amarelo. Mas fala se não tem maquiagem mais fácil que essa. Rapidinho de fazer. Porém, obviamente que eu vou enfiar um brilho aqui, né? Né, não? Um strass. Já que esse ano foi o ano do strass. Eu não comprei strass à toa, não. Tá quase a bandeira do Brasil. Só vou colocar outra ponta aqui, ó. Já ficou um formato de bandeira. Feito isso, gente, ouvindo o amarelo de novo. Vou trazer ele mais pra cá, pra cima do verde. Churta isso, gente. Caraca, eu tô indignada. Porque eu não consigo ver minha maquiagem de frente, caramba. Aí, eu quero que aquele canto fique reto, né? Vou botar corretivo. Bota uma música aí bem calma, por favor. Porque eu já fico nervosa com esses cachorros latindo. Tem umas duas opções agora, que é fazer delineado ou não fazer delineado. Como eu quero que o foco fique só aqui e eu ando amando fazer maquiagem sem delineado, eu não vou fazer. Então, eu vou colar os cílios puxiços, né? E já volto que eu vou colocar umas pedrinhas aqui. E vou terminar aqui embaixo. Acho que eu vou colocar um azul. Essa é a única época que eu acho essa combinação bonita. Verde, amarelo e azul. Gente, só assim, pra mim, já tá bonito. Eu não colocaria mais nada, na real. Mas eu vou colocar um azul aqui, né? Só pra dizer que não tem um azul. Vou colocar esse daqui. Queria um lápis de olho nesse tom. Não tenho. Vou colocar até com o mesmo pincel que eu botei o verde. Que ele é mais durinho. Fala, se não é uma torcedora. Não sei nem o que é pênalti, não sei. Escanteio, também não sei. Mas maquiagem, look, eu faço. Vou fazer no outro olho. Eu não vou ficar esfumando tanto, trazendo pra baixo, porque eu não quero estar aqui chamando atenção. Mato que já tá. Agora, pra papagar mais ainda, eu vou colocar os brilhos. Porque o Hexa só vai vir se... Colocar os brilhinhos na maquiagem. Que vai corresponder às estrelinhas. Eu vou colocar três desse lado e três desse. Que é pra representar o Hexa, né, não? Deixa eu ver aqui. Vou colocar bem pequenos. Uma... Colou. É tão pequeno que eu nem enxergo. Eu não gosto desse lado daqui, não, pra colar. Porque ele é grande. Cadê o outro aí? Duas pedrinhas. Três pedrinhas. Podia ter ficado mais alinhado? Podia. Mas eu não tô enxergando, porque esse lápis é um butucão aqui na ponta. Errei, agora sim. Tô confiante. Tô confiante com essa, mas enfim. Eu vou passar esse Balm aqui, ó. Da Francine Elke. Pra hidratar minha boca. Pra eu discutir bastante com as pessoas, né? Na minha volta. E vou usar também esse Balm. Balm não, é Lip Oil. Da Shopee, é muito fofo, né? Tem ursinho na ponta. Quem amou? Eu amei. Gostei. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Quem fizer minha marca, que eu adoro ver quando vocês reproduzem a minha maquiagem. Um beijo. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação do meu vídeo, tá? Por favor. Tenha empatia, dou piedade, compaixão. E até o próximo vídeo. Tchau.